Dybal venceu de virada a Brasil Center por 2 a 1 na tarde do domingo, no campo da ABB, e avançou para a fase seguinte da Copa Ouro ABB, Futebol Society. Você acompanha alguns lances da partida? Ouvimos Marcinho, autor do gol da virada, que falou com a nossa equipe. E parabenizar essa equipe de guerreiros aí, a gente conseguiu o êxito que era classificar, e chegamos. Agora vamos aguentar, que toma aí a lupa família de Baal. É isso, esse jogo aí praticamente para nós não valia nada, nós já estamos classificados, mas jogo é jogo, a gente não tem que aliviar nada, até se preparar já com o mata-mata que vem aí, agora não pode vacilar e tem que ganhar todas. Na outra partida, sem chances de classificação, a ABB enfrentou Saúde, time já classificado para o mata-mata, e perdeu pelo placar de 2 a 1. E próximo ano aí vamos vir forte, o time vai vir bem. Esse ano aqui faltou muita gente, muita gente desfalcou o nosso time, que tiveram que viajar, mas ano que vem vamos vir forte para essa competição. Na sua opinião, o que faltou para o resultado positivo vir? Faltou, vamos dizer, banco, faltou mais gente para substituir, nosso time completo em campo cansou muito dos tempos, mas é isso aí, Deus conosco. Graças a Deus, né? Nossa equipe classificou aí, acho que umas 3 rodadas de antecedência, aí vem de 2 derrotas aí, a galera deu uma relaxada um pouco, mas essa vitória vai ajudar para que a gente chegue no moral na próxima fase e garantir o nível mesmo a classificação. Pois é, primeiramente agradecer a oportunidade, foi nosso primeiro ano participando do campeonato, o grupo ainda em formação, tivemos alguns atletas que estão machucados, outros viajando, mas assim, o comprometimento dos que estiveram aqui, que tentaram, isso é muito válido. O resultado realmente não veio, mas a nossa participação eu penso que foi um saldo muito positivo, é só um primeiro ano, próximo a gente já se prepara um pouco mais e tenho certeza que nas próximas vezes a gente vai dar um trabalho maior para o pessoal aí.